Bom, na moral, viver nesse país é uma guerra Toda segunda-feira, como todo mundo sabe, tem um desgraçado, maldito, filho da puta Nascido no Brasil, pra foder o meu dia Agora são meio-dia e quinze e já tivemos três desgraçados pra vacalhar com a minha segunda-feira Então, eu já não trabalho mais segunda-feira, né? Então eu tô tomando uma decisão aqui que é o seguinte E essa decisão vai se expandir atendente também Ela está proibida de atender e-mails na segunda-feira Se ela ler um único e-mail na segunda e responder, eu mando ela embora Eu não vou responder WhatsApp, nem Facebook, nem Instagram Quer dizer, Facebook e Instagram eu nem respondo porque é rede particular 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 Se a pessoa perguntar qualquer coisa de serviço no meu Facebook e no meu Instagram Sendo que eu não forneci pra nenhuma pessoa do universo inteiro O meu Facebook e o meu Instagram pra tratar de assunto de serviço Ali mesmo eu já acordo Agora, segundas-feiras eu não vou atender mensagem de ninguém E se esses desgraçados passarem pra terça-feira Eu não vou fazer, não vou ceder a pirraça de marmanjo fedorento barbudo, não A minha providência vai ser muito pior Toda segunda-feira vem um verme asqueroso Nascido no Brasil pra desgraçar o meu humor Tô aqui, tô dando uma faxina na casa E à tarde eu iria ao correio Por causa de três pessoas Eu não vou ao correio também não Vou deixar pra ir amanhã Toda segunda-feira, velho, eu tenho que ficar e fazer a mesma coisa E tem uns vermes asquerosos Que acham graça nisso São lixo São asco São podridão São mais que isso não Insetos insignificantes Toda segunda-feira vem uma peste Então Quem se sentir prejudicado No caso do correio de hoje à tarde Me mande uma mensagem Que eu vou passar o endereço e o telefone Dos três desgraçados Que estão atrapalhando o meu dia aqui Com relação ao que eu tinha que fazer para os três Óbvio que eu não vou fazer Vai todos os três Tomar no meio do miolo do cu Desgraçados Toda segunda essa bosta Desgraçado 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 Obrigado.